Música É o Sint O equipamento do Sint já solta a minha fumaça estranha Reversando três categorias Vamos lá, Gortim Dez voltas é o tempo total Música Aí tá valendo, aí tá valendo a prova Da categoria Iniciante largou, dispara o gate Olha o Rolichote, Rolichote, Rolichote Henrique na liderança Trazendo a Quasali Na sua garupa O Rolichote é do garoto Henrique O top 2 é o Rodô Olha a boa prova do Rodô O terceiro é o 5 O 4 do David Costa é o avô Não é mais, é o Pedro agora O Pedro é o 5º colocado Olha pra vocês Dez pilotos largaram Dez pilotos largam ali Enquanto isso o Henrique Eu quero agora, eu quero agora a gente do isso Eu quero agora Enquanto isso o Henrique faz o dever de casa O Rodô Tem o da chegamento O top 3 é o Nelcítio A 4ª colocação do David Costa é o 5º 6ª bola A minha no moto é o 8º É a categoria Iniciante Depois aí tem a local Depois da Nacional Pro Depois da local a Nacional Pro Aí o garoto Henrique Já ali tenta Quiar um pouco Quiar um pouco a distância o Rodô Vai observando aí de pé Enquanto isso o Sid Faz uma prova sensacional Acelerando ali no top 3 O David Costa Vai no paredão Pega ali a 3ª colocação O Sid é o 4º O 5º colocado É lá a bola Agora o Pedro tem problemas Catatá Vamos dar uma prova Catatá Vamos machucar Por favor Ok Catatá Você já fez seu deveritado Olha OJC OJX 3416 Tá lá no portão 3416 Catatá OJX 3416 Por favor Dá uma passadinha lá Catatá Tem abandono de prova Tá Já fez seu deveritado Olha Catatá Para quem você O O Pedro Juntamente com o Juiz Sunice E toda a equipe E o Natan Catano Incansável Henrique é o líder da prova Eu vou agora olhar O 3º pelotão Henrique 1º 2º Rodolfo 3º O David Costa O 4º é a bola O 5º É o Pedro 6º Adriano Motos 7º é o 5º E o 8º colocado Sem o percoente É o Nini O garoto Nini É o 8º O 1º colocado É o piloto Estilo Estilo é o 1º colocado Valeu Catatá É nóis Descontrole total Daqui a pouco Tem as emoções Da local Depois É a categoria 9º Finalizando Abrindo mais uma Volta na liderança O piloto Da Aquavale Ele também Daniel Veste a Vestimenta Do açaí Do portão Henrique É o nome dele Henrique É o nome dele Henrique É o nome dele Vem de ponta a ponta É a piloto Aquavale Olha aí Meu amigo Arisson Do camarão É o garotinho Que vem pra ser De campeão Da iniciante Troca de penúltima Volta pra ele Instantes Finais Olha aí Montoya Estreando a sua 250F Foi esposa Que comprou Não foi Montoya O Montoya Foi esposa Não foi que comprou É o fraco E aí o Enda Tudo ok Aí é contra os freitas Aí é varaúna O Enda É o nome dele Vem pra tentar Tear o prejuízo Da primeira prova Adriano Motos Tentando aqui Pra cima do apolo O Pedro é o sexto colocado É a traca de última volta Adriano Motos O Pedro passa no paredão É descontrole total Enquanto isso Henrique apunta Na régua oposta Pilota sai do pontão Pilota com a Vale Não perde mais Henrique campeão 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 Da categoria Rodolfo Top 2 O top 3 É o David Costa Na quarta colocação É o apolo O quinto é Adriano Motos O sexto é o Pedro O sétimo É o Cid oitavo Não é não O sétimo É o Cid oitavo Nini Esquivel Nano Parabéns Rodolfo Prova sensacional Do piloto Rodolfo Vamos agora pra local Onde é o Cid oitavo Onde é o Cid oitavo É o Cid oitavo